Isso. O seu curso online, pra mim, foi importante porque eu não precisei fazer em um dia. Até hoje eu assisto ele, pra falar a verdade. Toda vez eu vou lá dar uma repescadinha. Tem algo que eu vou falar, você viu, essa semana? Vou olhar. Eu ainda não vou olhar, mas eu vou olhar porque eu sempre dou uma passadinha lá na plataforma. E foi muito técnico, muito bem explicado. A sua forma de ensinar pra mim, não puxando sardinha, viu gente? Quem me conhece sabe que eu não faço isso. Por gentileza, não faça isso, eu não gosto. Foi bom mesmo. Foi bom mesmo. Se não fosse bom, eu não estaria aqui, não teria aceitado esse convite. Porque eu aprendi tudo o que faltou. Tudo o que faltou, ali tinha. É completo. Eu amei o curso e destravou a minha mão. Eu tava com medo ainda, depois do presencial. Eu não tava com medo da minha agenda. Para a micropigmentação. Porque, como eu falei, eu me cobro demais. Então, dá uma travadinha. A gente fica com medo de ir. E depois que eu concluí o curso online, eu abri minha agenda e comecei a atender. E hoje eu já atendi mais de 200 micropigmentações. Olha só, gente. Que coisa mais interessante. Você tocou um ponto, Ju, que é interessante. Porque as pessoas me mandam muito essa mensagem. Mas eu vou aprender com o curso online? Eu vou conseguir aplicar? Então, você fala pra mim que você fez um curso presencial e você se sentiu um pouquinho travada. Normal, porque é novo pra gente. E você falou pra mim também que o meu curso ajudou você a destravar a mão. Então, o que você acha que ali no curso foi o pontapé pra você realmente conseguir destravar? Você acha que foi a parte de treinamento? Você acha que foi a parte teórica? O que você acha que foi essencial pra te ajudar a destravar? O mais importante pra mim foi ter segurança do que eu ia fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Depois de todas as informações, o presencial mais o online que se completaram, eu tinha todas as informações que eu precisava pra saber o que eu tava fazendo. Porque eu gosto de saber. Eu não vou testar em uma cliente. Mas eu treinei muito em pele sintética. Treinei na folha com lápis, nas folhas de treino que vem na apostila online. Eu amei aqueles treinos. Então, quando eu tive certeza que eu iria fazer um bom trabalho, eu iniciei.